Há exatos 18 anos, sancionada inclusive pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi sancionada a Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha. A lei que atinge agora a maioridade e que prevê também a adoção de medidas protetivas de urgência para romper o ciclo de violência contra a mulher e impedir que o agressor cometa novas formas de violência doméstica. Estamos no agosto, vivido também com a campanha Agosto Lilás, e nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a representante da Comissão Especial da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, Sadriana Bezerra. Sadriana, muito obrigado pela presença e por me dar esse prazer também de falar de um tema tão importante como o homem nessa questão da Lei Maria da Penha. Como tem sido essa questão dos avanços agora que a lei completa a maioridade nesses 18 anos? Boa tarde. Boa tarde. Então, a satisfação é toda nossa, né, da UAB Alagoas, por meio da Comissão Especial da Mulher. E você falou um ponto importante, né, de estar ouvindo falar da lei enquanto homem, que em sua maioria são os agressores, né, nesse crime cruel e silencioso. Então, a Lei Maria da Penha hoje, né, no ano de 2006, ela foi promulgada e hoje ela completa a maioridade. É uma lei que defende as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, não só as mulheres, né, independente da sua opção sexual, mas é uma lei de gênero. Também defende trans, né, pode ser usado também para trans, para que elas possam também se defender com relação à violência doméstica e familiar. Importante, Adriana, quando nós estamos falando de avanços, mas os números, e quase todos os dias nós estamos ainda falando de casos de violência contra a mulher, crimes cometidos contra a mulher. Ontem nós acompanhamos um julgamento em um caso também muito importante de clamor da sociedade, que foi um marido que matou uma companheira em 2022, lá no Antares, com mais de 32 anos estabelecidos pela Justiça de Pena. Como esse cenário, em termos de números, tem sido tratado aqui em Alagoas e tem sido refletido também na prática com a presença da Lei Maria da Penha? Então, a gente também tem que comemorar os avanços que a lei teve, né, durante todo, quase duas décadas. Mas a gente também tem que enfatizar as melhoras que ela tem que ter também. Então, nós não podemos esquecer que realmente teve um avanço do feminicídio, o ano passado, cerca de 0,8%. Também teve aumento nos casos de denúncia. Ontem o julgamento foi muito importante, né, o agressor, o assassino, aliás, de uma companheira nossa de trabalho, né, foi condenado. Então, assim, o que a gente clama enquanto sociedade, né, enquanto instituição, OAB, enquanto aquelas que podem realmente ajudar e que a sociedade pegue essa causa para si? A gente precisa avançar muito ainda, ainda, mas os avanços que ocorreram durante quase essas duas décadas também são importantes, principalmente com relação à denúncia e o pedido às medidas protetivas, que também aumentaram. Isso tem encorajado, por exemplo, as mulheres que sofriam violência em outros momentos, até antes do surgimento da Lei Maria da Penha, mas não tinha essa informação como está sendo, por exemplo, utilizada de agora para frente, Sadrana? É, não tinha, né, era um crime tratado como um crime de menor potencial ofensivo, né, até o surgimento da lei, né, quando o Brasil foi denunciado, a OEA, então passou a promulgação da lei porque foi uma exigência, né, do Estado da OEA, então a partir daí foi que se criou a lei e começou também a dar importância de que os crimes de violência doméstica familiar contra a mulher não sejam tratados como um crime de menor potencial ofensivo. O ano passado nós tivemos cerca de 18 feminicídios no Estado, esse ano até junho nós já temos 12. Então, assim, o que é que está precisando melhorar, mesmo diante de todos os avanços? Então, a gente precisa pegar a causa para a gente, entendeu? A sociedade tem que abraçar a causa e principalmente que é o ponto primordial que é a denúncia e o requerimento das medidas protetivas de urgência, que a gente vê como um amparato muito importante para afastar o agressor da presença da vítima. Estamos recebendo aqui no estúdio a Sadriana Bezerra, ela que é representante da Comissão Especial da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, falando sobre a lei Maria da Penha, em alusão aos 18 anos da lei que foi promulgada em 2006 pelo presidente, à época, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que fala em avanços, desafios e números também de casos de violência. É muito real essa ideia de que, na ordem desses casos, a maioria dos crimes são cometidos pelos companheiros e dentro da própria casa, Sadriana? Infelizmente. Aquele que a mulher escolheu para constituir sua família, para ter um lá, constituir o lá, é aquele que mais agride o que mais mata. Mesmo a lei se abrangendo a outras pessoas da família, que não se estejam coabitando, mas o que mais mata, o que mais agride, é realmente o marido, o companheiro. Então, assim, é um crime silencioso, em que muitas vezes só tem as duas pessoas, a vítima e o agressor. Por isso que a palavra da vítima é tão importante. Por isso que o ano passado, na alteração do pedido das medidas protetivas, não precisa ter um boletim de ocorrência. Não precisa ter um inquérito policial em andamento. Não precisa ter uma ação penal. Basta a vítima relatar que está sofrendo ameaças e que precisa das medidas protetivas de urgência para que o judiciário as implante, dependendo da sua análise. Se ele não implantar, ele tem que justificar o porquê não está deferindo as medidas. Mas a regra é deferir. Então, porque muitas vezes as mulheres diziam, eu não quero que ele seja preso porque ele é o pai dos meus filhos, eu não quero inquérito policial. Então, houve essa alteração no ano passado, para que essas mulheres possam requerer as medidas protetivas de urgência, que a gente vê como um aparato muito importante de proteção dessas mulheres, independente de boletim de ocorrência, de inquérito policial, ou de ação judicial, penal ou cível. E os criminosos, os abusadores, eles se sentem mais intimidados com esse surgimento da medida protetiva em caráter de urgência? Eu já noticiei alguns fatos que as pessoas ainda sofrem as agressões, as mulheres principalmente, com medida protetiva. Muitas vezes até crimes são cometidos. Mas tem muita gente já começando a mudar essa consciência, na sua opinião, Sadeana? Na nossa opinião, sim, enquanto instituição, enquanto lutadoras da causa, a Comissão Especial da Mulher faz esse trabalho de amparo, de ajuda a essas mulheres vítimas de violência, e os índices são de que, quando há denúncia, quando há o boletim de ocorrência, a solicitação das medidas protetivas de urgência, o índice de feminicídio é bem menor. A maioria das mulheres que sofreram feminicídio estava sofrendo silenciosamente. Porque até chegar o feminicídio, outros crimes já aconteceram. Já aconteceu o crime da violência psicológica, a violência moral. Até chegar na violência física, que é o ápice da violência, essa mulher já sofreu inúmeras violências. Então, por isso que é importante também, uma deixa, para que as mulheres reconheçam os tipos de violência que ela sofre. Porque isso também é importante para poder potencializar a criminalidade do agressor e a pena possa ser aumentada. Porque a Lei Maria da Penha não é uma lei que sanciona, que pune. Ela é mais uma lei educativa. O único crime que tem é o descumprimento da medida protetiva de urgência. Os demais crimes são elencados no Código Penal. Mas é importante que a mulher saiba, porque está elencado os tipos de violência doméstica familiar na Lei Maria da Penha. E um estudo que foi feito foi dito que muitas mulheres desconhecem o conteúdo da lei, principalmente na região norte e nordeste. Então, é importante que a gente não se canse de falar. Ah, mas já falou muito, já se falou muito sobre violências, sobre os tipos de violência. Mas aquela mulher do interior, muitas vezes, a informação não chegou até ela. Que é o que a gente também busca muito, inclusive fala da Maria da Penha, de que essa rede de proteção, esse conhecimento sobre o crime, sobre a violência que a mulher vem sofrendo, que muitas vezes não sabe que é uma violência, chegar até os interiores. Sadriana, gostaria de agradecer a sua participação, que a campanha Agosto Lilás possa trazer essa mudança de comportamento na sociedade, nos homens, principalmente, porque as mulheres são as maiores vítimas disparadamente. As mulheres são as maiores vítimas, sem medo de errar. E que os homens passem a ter consciência, mais respeito com a lei, mais respeito também com o ser humano, mais respeito também com o papel representativo de todas as categorias desse momento em que nós estamos lutando por igualdade entre os seres humanos. Muito obrigado, tá, Sadriana? Nós que agradecemos. Por favor. Então, em nome da Comissão Especial da Mulher, eu entrego o símbolo da campanha, tá, e que esses 18 anos, desculpa, da promulgação da Lei Maria da Penha... Posso abrir? Pode sim, e usar. Ah, claro. Abrir e usar, né? É abrir e usar. Que é o PIN, que é o símbolo da campanha, o Laço Lilás, já que estamos no Agosto Lilás. Então, que esses 18 anos de promulgação da lei sirva para que a gente possa, né, entender os avanços que ocorreram, buscar mais melhoria de proteção para essas mulheres. E o que eu desejo a todas nós mulheres é que nunca, mas que nunca, precisemos usar a Lei Maria da Penha. Porque, na verdade, quando se tem essa necessidade de usar a Lei Maria da Penha, eu diria que já é o extremo. É quando a pessoa já não aguenta mais. É para o último recurso, né, isso, Sadriana? Isso. Sadriana, eu gostaria de agradecer esse singelo momento que nós estamos aqui trocando conhecimento. O mais importante é colocar para o campo da prática, está aqui, né, o símbolo da campanha. E parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas, em especial à Comissão Especial da Mulher, pela atuação aqui no nosso Estado. Mande um abraço a todas, está certo? Sim, mando sim, mandarei sim. Nós que agradecemos. Assim, nós vamos encerrando, ao lado da Sadriana Bezerra, representante da Comissão Especial da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, que participou conosco dessa entrevista com o tema na campanha Agosto Lilás, mas falando sobre a Lei Maria da Penha, desejando para você uma ótima sequência de programação na Gazeta News. Vem aí os meninos do esporte. Lembrando que no decorrer da nossa programação você vai poder acompanhar também esta edição da tarde da Gazeta News. E amanhã eu te espero em nossa programação para trazer mais detalhes na sequência da nossa programação e muita informação para você. Um forte abraço. Vem aí o Bola Quente, Jornada Esportiva para a CRB e Atlético Mineiro. Fiquem todos com Deus e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri